A gente vai falar com a nossa especialista em economia, Rosana Siqueira. Rosana, antes de qualquer coisa, bom dia. Bom dia, Rude. Bom dia aos nossos telespectadores aí do TVC. Olha, Rosana, vou falar uma coisa pra você, viu? Nós estamos alascados, minha filha. Porque a vida... Você sabe andar de patins? Oi? Você sabe patinar? Desculpa, não entendi. Você sabe andar de patins, Rude? Rapaz, pior que não. Mas eu vou... Nós vamos ter que aprender a andar de bicicleta, então. Tá muito caro o preço do combustível, Rude. Ô, Rosana, não dá, Rosana, não dá. A vida tá ficando cara demais. Tá tudo muito caro. Nós tivemos aí, como todo mundo sabe, né? E todo mundo vai... Pra não levar susto hoje, a hora que for abastecer. Preço da gasolina, a partir de hoje, ele sobe em torno de 23 centavos. E do diesel, 24 centavos, Rude. Em todo o Brasil. Aqui em Mato Grosso do Sul, o preço médio, que no caso da gasolina era de 6,23, deve passar dos R$ 6,66. No caso do litro do diesel, que era em torno de R$ 4,90, segundo a ANP na semana passada, esse valor deve ir pra R$ 5,14. Então, isso aí deve deixar, mais uma vez, o nosso consumidor de cabelo em pé, com o bolso vazio. E vai nos obrigar de novo a fazer um remanejamento do nosso orçamento, viu, Rude? Não, mas não dá mais. Não tem mais o que remanejar, Rosana. O jeito agora é andar de jegue. Não tem como. É, vai ser andar a pé, andar de jegue, andar de bicicleta e patins, eu tô pensando, viu, Rude? Que também é bom pra emagrecer. Então, mas tem uma notícia boa no meio de toda essa desgraça aí, Rude, que é o seguinte, hoje o governo do estado reduziu o ICMS sobre o frete para transporte de produtos não agropecuários para outros estados, tá? Esse pedido, ele veio de empresas de transporte de etanol, ou seja, pra tentar baixar o valor do ICMS cobrado em cima do frete para produtos que são enviados aí a outros estados. Isso deve representar uma economia de um valor de 33%. E esse decreto deve entrar em vigor amanhã, Rude, ou seja, o governo tá tentando aí baixar um pouco o ICMS aqui do transporte do frete para poder compensar essa alta. Mesmo assim, Rude, a gente tem que ficar atento porque com esse aumento do diesel, os caminhoneiros estão reforçando a ameaça de greve no dia 1º de novembro, viu, Rude? Mas, Rosana, a gente também não pode esquecer que é cobertor curto, né? Tapa aqui e descobre ali, né? Então, não tô vendo muita saída, por mais que o frete, nesse caso, tenha dado uma reduzida por causa do ICMS que deu uma baixada também, mas é cobertor curto. A gente sabe que não vai surtir muito efeito, não, né? Não é aquele efeito, né, Rude? Não é um efeito assim tão expressivo. Na verdade, é uma coisa que o presidente Bolsonaro tem batido bastante, que é necessidade dessa redução no índice, né, de cobrança de ICMS, no geral, sobre os combustíveis, né? Não só sobre o frete. Mas esse é um outro assunto aí que o governo, né? Às vezes ele abaixa de um, daí ele aumenta no outro, né? Que foi como aconteceu aqui no início do ano. O governo aumentou o ICMS sobre a gasolina e baixou o do etanol, né? E do diesel também. Mas a gente vai aí, vai ser algumas compensações, mas assim, que no preço final não fazem tanta diferença, né? Agora, só pra gente finalizar aqui, Rosana, eu quero aproveitar a sua presença, que você entende demais. Eu confesso que eu até tento, mas jamais vou saber tanto quanto você. O ICMS, ele é um valor alto, ele é um imposto custoso, pesado, né? Vamos falar agora em relação ao combustível. Mas ele tem um valor fixo, correto? Sim, ele tem um índice fixo, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, na gasolina é 27% que se cobra do ICMS. Ou seja, se o litro custa R$ 6,66, 27% é o que vai se cobrar do ICMS. Ou seja, o cálculo é de 27% em cima desses R$ 6,66. Ou seja, é um índice bem pesado aí em cima. É o maior imposto que a gente tem. Além do ICMS, também incide o PIS e COFINS também. Então, tem impostos federais também que incidem sobre o preço. Então, isso que eu às vezes fico um pouco chateado, porque muitas vezes o consumidor, ele costuma ficar bravo, assim como eu fico. Mas não adianta a gente reclamar do frentista, do dono do posto, ou de alguma rede de posto. Porque o negócio já vem caro lá de trás. Então, assim, se a gente tem o ICMS fixo, que é um imposto altíssimo, 27%, quase 30%, aí isso é imposto estadual. Aí tem o imposto federal, correto? Isso. Só que, assim, esses impostos, eles têm um valor fixo. Não é só por causa do imposto que esses aumentos gradativos, que nós estamos acompanhando desde o começo do ano, têm influenciado. Então, por exemplo, se aumenta lá na Petrobras, ou seja, na origem, o imposto só contribui. Mas o aumento real mesmo já está lá na origem, né? Isso. Porque, na verdade, esse índice é fixo. Ou seja, se for 5%, se for 7%, vai continuar sendo 27%. Só que aumentando o preço, o Rúdio aumenta também o que vai se pagar de ICMS, né? Proporcional. Então, é quase que uma reação em cadeia, né? Isso. É isso que acontece. Agora, o que o governo tem tentado fazer, o governo federal, ele liberou a venda direta de etanol das usinas para os postos. Isso aí, na esperança que diminuísse essa carga tributária, Rúdio. Mas, infelizmente, muitos postos não têm caminhões e nem locais para poder armazenar esse álcool. Então, imagina você todo dia ter que buscar aí dois, três caminhões de álcool. Então, assim, é tipo assim, como você falou, cobre o pé, descobre a cabeça. É, tá difícil, tá difícil. Tem que achar logo o denominador comum aí, para o povo deixar de sofrer tanto. É, querido, um forte abraço. Valeu, abração, viu? Abraço, até amanhã.